E agora eu quero te convidar a conhecer o para-atleta de Bocha, aqui de Tereza Lagoas, o André Luiz Barroso. O cara é fera. Ele tem paralisia cerebral, mas está fazendo uma vaquinha, né, pra trocar seus equipamentos porque ele vai participar do Mundial e precisa de novos equipamentos. Vamos conferir. Este é o André Luiz, de 27 anos. Ele tem paralisia cerebral, mas isso não o impediu de ser o melhor para-atleta da modalidade de Bocha. O para-atleta é estudante da APAI de Tres Lagoas. André é colecionador de títulos na modalidade. Há 12 anos, competindo o Tres Lagoense, é campeão sumatogrossense, campeão brasileiro e com vários títulos internacionais. O para-atleta está precisando trocar o equipamento, pois a Federação Internacional de Bocha mudou algumas regras e o para-atleta precisa se adequar a essas novas regras, como explica o técnico Cássio Dias. Hoje o kit dele não está valendo mais internacional, por causa de um carimbo que a Bocha renovou. Então, aí estamos precisando desse kit novo para ele competir internacionalmente. O valor hoje está em torno de R$ 6 mil, essa Bocha nota. O André é considerado o melhor para-atleta da atualidade e foi por oito anos melhor do Mato Grosso do Sul. Já competiu na Argentina, no Canadá e também em Portugal. E ele quer muito mais, ser o melhor do mundo. Tanto é que ele cobra do técnico mais rigor em seus treinamentos. Ele cobra, e eu gosto de combate, porque eu quero chegar aos melhores dos mundos. Então, eu preciso treinar. Então, eu gosto, ele me cobra e eu gosto mais em ser focado também. André faz parte da seleção brasileira de Bocha. Como todo atleta, ele também tem um estilo todo pessoal. A sede do para-atleta é de ser o melhor do mundo. Por isso, se cobra muito em seus treinos. Tenho, eu quero ainda pegar o melhor do mundo. Então, mostrar o meu trabalho para o mundo ainda. André conta com a ajuda de todos os Três Lagoenses. Para ajudar, basta acessar este link. vaca.me barra 2780323 A diretora pedagógica da APAI comenta que o esporte ajuda as crianças e adolescentes alunos da APAI. No caso do André, mudou completamente. Assim, o esporte mudou na vida do André e também está mudando a vida de muitos alunos nossos. Nós temos um projeto de esporte, já preparando outros também. E o André, assim, quando ele começou aqui, pelo que eu já ouvi da história, porque eu não acompanho desde o início. Mas, assim, no início ele era, tipo, tinha que amarrar na cadeira e coisa. E depois, com o trabalho que foi realizado, não só com os professores, como com a equipe multiprofissional. Então, ele evoluiu muito e se destacou. E onde hoje ele está aí, não só no Brasil, como fora também. O Paratleta conta com o apoio de outros profissionais da APAI para melhorar cada vez mais sua performance. E poder ajudar a alcançar o seu desejo de ser o melhor do mundo. Nós temos aí, assim, com o trabalho com o André, a questão da fisioterapia também. Que ele necessita, a questão até das dores e tudo dele. Então, a gente precisa desse acompanhamento da equipe de fisioterapia também. E os professores. Os professores estão, assim, acompanhando. Hoje é o Cássio, né? Mas antes era o professor Ronei. Hoje que está o Cássio. Então, sempre tem o acompanhamento para, assim, estar aprofundando na questão dos treinamentos dele.